de Mola voltar ao doce do Rainforest para a partida, ajeitando ali os óculos, voltando ao doce do Rainforest, vamos ao pulo, é o prêmio claustro, vamos ao pulo de partida tudo pronto, ortodoxo, Ralf, piloto do Ralf tá feito um gata, atenção, o idade da partida para o segundo páreo do programa, juízo certo, a miúla de raia vai tomando a primeira colocação, vai sacando meio corpo, um corpo inteiro lá por fora, Nasus passou para o segundo, em terceiro junto aos paus aparece o ortodoxo, em quarto, Ralf, em quinto, Rainforest, em sexto, lá por fora vai atuando o Don Gold, em sétimo, junto a cerca interna vai o gol de placa afastado, Riguapo, aí na última colocação, e o ponteiro é juízo certo, mantém o corpo inteiro lá por fora, Nasus, cara branca, aí na segunda colocação, ortodoxo pelos paus, em terceiro, em quarto, Rainforest, em quinto, Ralf, em sexto, lá por fora vai atuando o Don Gold, em sétimo, gol de placa, vão pisando os setecentos, e o ponteiro é juízo certo, o Nasus avança por fora, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, na ponta lá por dentro, juízo certo, Nasus, cara branca, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, juízo certo, tem a ponta, fugiu, tirou dois e três corpos de vantagem, o Nasus tenta avançar por fora, com Ralf, capor fora melhorando, o Ralf avança por fora, na ponta lá por dentro, o número quatro, juízo certo, pegado de direita, o Nasus se atira pra dentro, capor fora o Ralf, vai na terceira colocação, na ponta, juízo certo, tirou três e quatro e cinco e seis e sete de vantagem, capor fora, Ralf vai passando para o segundo, firme, fácil, na ponta, juízo certo, Ralf vai receber a carga de ortodoxo, cruzam a faixa final, juízo certo, Ralf, ortodoxo, Nasus, até os demais, vamos aguardar o placar.